E aqui o meu doce de jaca, com alguns ingredientes, coco ralado, um pouco de farinha de tapioca, canela, aqui tem cravo, e depois eu vou colocar canela em pó. Eita nóis! Estou fazendo um doce de jaca, mas tem uns ingredientes a mais. Aqui tem coco ralado, tem uma colher e meia de farinha de tapioca, e aquela jaca mole. Além de ter colocado cravo e também canela em pó, é para dar gosto em tudo. Já está ficando escuro, espesso, bem diferente. Por Robson Serqueira. Olha a consistência desse doce de jaca mole, com alguns ingredientes a mais. Aqui tem coco ralado, seco, tem uma colher e meia de farinha de tapioca, tem cravo, e tem canela. Ele tem que ficar bem homogêneo. Já está perto. E essa cor aqui, que está apetitosa. Está apetitosa. O cheiro está perfumando a casa inteira. Está ficando já bem homogêneo. Homogênea. Bem homogênea. Agora já está no fim. Olha como que está. Não estou conseguindo nem pegar. Ó. Já está no ponto. Ainda tem vapor. Olha o nosso doce de jaca. Agora nós vamos... provar. Está bem compacto, pessoal. Bem compacto. Vamos ver se ficou bom. Vamos... Hum... Um... 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 O que é isso?